Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para fechar o sábado com a Lojas Renner, a operação de varejo de moda, algumas expansões para casa, através da Kamikato, e operação financeira com a Realize, que é uma parte, hoje em dia, bem relevante aqui, inclusive, para a explicação do resultado. Trimestre bem alinhado com o esperado, a operação de varejo de moda ok, como a gente vem acompanhando, especialmente considerando o momento econômico, com alguns trimestres melhores, outros piores marginalmente falando, mas, em geral, a operação de moda andando ok e mais resiliente, com níveis casados com pré-pandemia. O ponto de maior incômodo na operação é justamente a parte da financeira da Realize, que, assim como no caso da Guararapes, através do Banco Midway, acaba tirando o brilho do operacional financeiro consolidado aqui da operação. De qualquer forma, nada que justifique vagamente a precificação, o preço continua ridiculamente muito descontado. A retomada de uma melhora da precificação de alguma evolução no preço, acho que vai muito da menor percepção de risco geral, que a gente vê generalizadamente afetando negativamente praticamente todos os ativos do mercado financeiro. E a maior normalização aqui da Realize, assim como foi comentado no caso da Midway com a Guararapes. Isso dito, avaliação bem simples do Diligence, receita líquida do varejo com crescimento módico aí na tela, nada que chame a atenção, mais detalhes ali na lateral dos motivos específicos aí desse não crescimento mais agressivo. Na sequência a gente tem o GMV do online, mantendo participação no total de 15,2% nesse trimestre, mesmo período do ano passado em 15,3%, então basicamente ele estável. Margem bruta com uma queda de 1 ponto percentual versus o primeiro trimestre de 2022. Como dito, nada que chame muita atenção, um delta pior, mas nada gritantemente agressivo. O EBITDA ajustado total e o lucro líquido aí sim com uma forte queda. A gente vê que o resultado consolidado tem uma piora considerável, em parte pela leve piora na EBITDA de varejo, como a gente consegue ver aí na tela, que tem algum nível de redução na qualidade com o momento econômico, e aí toda aquela questão explicada ali na parte de vendas, de coleção, calor e por aí vai. Mas principalmente pelo resultado da operação financeira Realize, se a gente olhar ali de ano para ano, isso dá uma diferença de R$ 95,5 milhões. Ainda assim, um brilho positivo aí é o fato de que a gente vê uma melhoria quando a gente olha quarter on quarter versus o resultado financeiro, da operação financeira no quarto trimestre de 2022, a gente tem um resultado menos negativo. A inadimplência ainda muito forte, a operação aprendendo na base da porrada, que tocar uma operação financeira dentro de uma varejista não é trivial. Hoje ainda a gente analisou a via, que é uma operação que faz esse trabalho todo, comprimora há muito tempo. A estrutura de capital continua com caixa líquida, então zero preocupante. Essa parte que alivia a pressão sobre a operação. A minha posição está aqui do lado, aquela segunda de R$ 20,99 dobrada a posição, ainda com muito espaço para aumento de posição, se for o caso aqui. Continuando o preço deprimido e continuando liberando o caixa, a gente vai ter aumento forte aqui, está a operação de varejo muito alinhada, apanhando na financeira, mas é parte do momento que a gente vive, não é provavelmente algo que seja drástico ali para a operação, mas o ponto gritante aqui é o preço, que não faz absolutamente nenhum sentido, assim como no caso da Guararapes. Eu vou continuar aumentando forte a posição, se continuar caindo ou com preço deprimido, sempre dependendo de caixa e custo de oportunidade versus outras opções. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba o vestido com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com mais análises aqui no canal do portfólio, ainda que a gente tem um monte. Valeu galera, beijão, bom sábado, bom final de sábado para vocês, valeu. Tchau, tchau.